O que é a espiritualidade maior? O que é a espiritualidade maior? O que é a espiritualidade maior? E nesse trânsito maravilhoso das 19 horas, vale a pena não correr esse risco de chegar em outro bairro relativamente distante, nem tão distante assim, mas que sempre se congestiona um pouco. A mensagem que nos serve de reflexão no dia de hoje está calcada no livro Compromissos de Amor, Diversos Espíritos, psicografia de Divaldo Franco, mensagem chamada A Lição do Semeador. Mensagem é essa que é escrita pela autora espiritual Selma Legerlef. Selma Legerlef foi uma grande poetisa e escritora quando encarnada. Aliás, foi o Prêmio Nobel de Literatura, sueca que era, apresentando as suas mágicas, poesias e contos maravilhosos, quase sempre remontando à literatura infantil. No mundo espiritual, essa genial intelectual, essa hábil manipuladora das letras, resolveu, por intermédio da mediunidade de Divaldo Franco, continuar disseminando seus contos agora com uma fundamentação espiritual, agora emoldurado o seu discurso e os seus contos com as raízes do mundo espiritual que ela colhia agora após a morte, trazendo beleza, espiritualidade, com toda a característica do seu estilo, com toda a formosura e a prosa que lhe caracterizava, o estilo quando estava encarnada agora no mundo espiritual, aglutinando também o conhecimento espiritual e os grandes conteúdos espirituais que ela devassou na viagem pela desencarnação, na viagem da doana da morte, quando defrontou as verdades espirituais, algumas das quais ela não carregava, ela não possuía quando estava no mundo físico enquanto encarnada. A mensagem, a lição do semeador, é uma mensagem que narra a respeito da saga de um homem que nós não sabemos se é um conto real ou é uma história mítica, mas não importa, não importa se é ficcional, se é romantizado, se é algo romanciado ou se é uma história real, mas ela conta a história de um homem que era oriundo de uma família abastada na Suécia e que ficou algo conhecido, relativamente conhecido, graças a sua fama na aldeia à qual pertencia. Esse homem que viveu no interior de uma cidadezinha da Suécia, se notabilizou não apenas pela fama de abastado, de rico, de proprietário de muitas terras, mas também por uma vida que se caracterizou em grande parte por um pessimismo, por um desencanto pela vida, como dissemos, esse homem, o Uwelson Olsson, que nasceu numa família de grandes propriedades da Suécia, que não necessitava buscar a sobrevivência e lutar para viver através do recurso material e do trabalho que dignifica o homem. Desde o início da sua biografia, teve uma vida com conforto material bastante regalado e isso, graças também à tradição familiar, o empurrou lá lentamente a uma vida ociosa, a uma vida de apreciar apenas as sensações mais imediatas, os prazeres que é o estômago, o repouso e o sexo podem proporcionar. Esse homem, que mais tarde, ainda na juventude, foi tomado por um tédio, porque uma vida exclusivamente para o prazer sensorial e sensual, sensual aqui não no sentido apenas da sexualidade, mas sensual no sentido mais abrangente da palavra, o gozo imediato dos apetites materiais, naturalmente, inevitavelmente, empurra a criatura para o desencanto. E foi isso que aconteceu com ele. Ele foi tomado por um desencanto, por um tédio e o filho do tédio, que é o mau humor, começou a ficar, de alguma forma, desgostoso pela vida e se tornou aquela pessoa cuja convivência era muito difícil. Convivência desagradável, porque tudo colocava defeito em tudo. Tudo colocava insatisfação nas coisas porque insatisfeito consigo mesmo. E assim foi a vida jovem e no início da vida adulta de Olver Olson. Selma Lagerleff conta que ele foi conhecido na cidadezinha onde morava pela ociosidade, mas também pelo ceticismo geral, por ter posses materiais e a sociedade de quase todos os tempos sempre valoriza os homens de posse, mesmo que não tenham conteúdo filosófico e nada de interessante intelectualmente e culturalmente para apresentar. Não que os homens ricos necessariamente são homens vazios, não é o caso, mas no caso da vida dele, ele não conseguiu preencher o vazio interior através de outras buscas, já que não precisava trabalhar para viver, outras buscas que pudesse preenchê-lo interiormente e fazê-lo uma pessoa também emocionalmente rico, já que felicidade é uma questão de sentimentos, enquanto prazer é uma questão de sensação. Nós confundimos prazer com felicidade e acreditamos que a vida feliz é uma vida prazerosa, mas o prazer é uma questão de sensação. E essa plenitude tem a ver com o atendimento não apenas dos prazeres imediatos que a vida orgânica, a vida biológica pode proporcionar, mas também a vida emocional, uma vida psíquica, uma vida que tenha também ética, que também tenha um sentido moral que ele não conseguia atender. E inevitável que uma vida assim, uma vida que se caracteriza por esse tédio recorrente, o empurrou, portanto, numa descrença a respeito de tudo. O ceticismo de Urson era tão caracterizado, era tão notável e tão conhecido, que ele tinha discursos muito próprios na descrença do amor, descrença no bem, descrença na solidariedade humana. Ele acreditava, como muitos de nós acreditam, que as relações humanas são todas elas calcadas por interesses pessoais. E que as criaturas estabelecem vínculos apenas por interesses próprios, interesses singulares e nada mais. E, naturalmente, tentava nos seus discursos, coisificar não apenas as relações humanas, mas também a própria criatura humana. Era essa a forma que ele encarava as relações, os vínculos, chegava a propalar em algumas conversas suas, que ele oferecia uma alta soma em dinheiro, se encontrasse, em algum momento, alguém cuja dedicação, abnegação e solidariedade fossem realmente desinteressados e legítimos. Como se encontrasse alguém desinteressado, interessado na própria riqueza que ele queria oferecer. Mas é assim que ele encarava a vida e as pessoas. A própria tradição do seu povo, parêntese, Eu diria, tradição de todos os povos, tinha histórias que remontavam a raízes espirituais, que ele desconsiderava solenemente. Ignorava as tradições espirituais das culturas, porque toda a história da cultura e da civilização é fundamentada em fatos espirituais. A própria civilização parece ter nascido num caldo de cultura constante, de tradição religiosa, e as tradições religiosas, mesmo com as suas limitações, suas deformações, suas distorções, sempre foi rica de fatos espirituais legítimos. Da experiência do homem com o mundo espiritual, da confabulação do homem com algo além da matéria, alguma coisa metafísica, alguma coisa que vai além da vida material, da vida imediata. E é assim que ele desconsiderava solenemente isso. Tornou-se, dá para ver, que se tornou uma pessoa difícil de conviver. Uma pessoa que as pessoas tentavam evitar ao máximo. Porque era aquela pessoa que colocava defeito em tudo. Era aquela pessoa que se você enche um copo pela metade, ele não vai encarar o copo metade cheio, mas metade vazio. Ele vai reclamar porque não está cheio totalmente. E se você enche todo, ele vai dizer que essa água mineral não presta porque ele conhece uma melhor. É essa pessoa que sempre está com o olho clínico, olhando os defeitos das pessoas. Aliás, nós somos assim. Eu conheço muita gente que diz que é mestre, e eu conheço mesmo, gente que é mestre, é genial na habilidade de olhar a pessoa e fazer um raio-x psicológico dos outros. Só não faz uma autoavaliação de si mesmo. Eu vejo pessoas, inclusive, cantando, decantando e se gabando, dizendo eu olho pra alguém, bato o olho e sei que a pessoa não presta. Por que será que só vê o que não presta? Porque é um mecanismo psicológico de transferência. Eu nunca vi alguém dizendo eu bato o olho em alguém e vejo um apóstolo do bem. Um missionário do bem. Só vê o que não presta. Por quê? Porque são os dados conhecidos que a gente tem em nós, as referências, e a gente aí joga para fora os nossos conflitos nas almas alheias. ao nosso redor. E por isso é tão difícil ver virtude. Por isso que é tão difícil ver valor moral. E ele era realmente assim. Samuel Legerleff descreve com a sua pena, a mágica, a sua habilidade de escritora, toda a saga desse homem, que desconsiderava a tradição cristã, inclusive, toda ela fundamentada em experiências espirituais, porque se lermos o Antigo e o Novo Testamento, veremos fatos incontestáveis da vida espiritual, explodindo aqui e ali, não apenas na vida de Jesus, que é o máximo, é o coroamento, mas em todos os rixis, os profetas, os avatares do Ocidente e do Oriente também, ricas, portanto, de fenômenos que se repetem e que ele não dava importância. A vida sua era totalmente sem sentido, porque uma vida dessa acaba caindo numa vivência ou numa sensação psicológica de ausência total de sentido. A ausência de sentido, portanto, fazia parte de um grande vazio interior, fazia com que ele buscasse fugas psicológicas nas sensações mais variadas, nos embates, tanto de discussão verbal, como também de aposta financeira que ele tinha a soldo dos seus interesses para descambar também em excessos de viagem, porque ele utilizava as viagens como mecanismo de fuga. Ele viajava recorrentemente como uma forma de espairecer, de entreter e de distrair-se do seu grande vazio interior através de locais novos que ele descobria. Nada contra viagens, muito pelo contrário. Muita gente viaja para relaxar as tensões, para mudar um pouco de ar, para aquisição de cultura, para conhecer novos locais, para viver experiências diferentes, para um momento de lazer, para um momento de renovação, porque a mente precisa também de renovar-se. tarefas repetidas, a miúde e insistentemente pode gerar, de alguma forma, aumento de tensão. Por isso que ao mudar de atividade, a gente já descansa. Não necessariamente a gente descansa apenas no repouso. A gente às vezes descansa até em mudar de atividade. A gente está fazendo atividade de braçal, de repente a gente para e vai ler um livro. Ou vai assistir um filme. E aquilo espairece, aquilo relaxa as tensões da mente. Relaxar não é apenas não fazer nada, negociosamente, mas é mudar, às vezes, o ritmo da atividade para outra atividade. Então nada contra as viagens. Mas é claro que há pessoas que usam viagens como fuga psicológica. Seja como uma espécie de fuga para os problemas que vão continuar existindo. Porque se eu tenho um problema familiar, de relacionamento familiar, se eu tenho uma questão com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, se eu tenho uma questão específica de relacionamento, não vai ser a viagem. Não, vamos viajar para resolver. Muda de local, mas os problemas permanecem. Aliás, volta-se pior. Porque volta-se frustrado da experiência que não se resolveu. Agora, com demanda financeira para pagar a viagem. E, naturalmente, com os problemas não solucionados. A viagem não pode ser usada como fuga para resolver, para não se fazer a viagem interior. A viagem de se analisar, de se encontrar, de se enfrentar. E, o nosso personagem, Uwe Olson, diz Samuel Lagerleff, usava as viagens como mecanismo de fuga psicológica. Da mesma forma que poderia usar os estímulos químicos para adormecer, o excesso de álcool, as substâncias químicas, ou o sexo desenfreado como forma de fuga também, na vivência das sensações. E é assim que ele lidava, portanto, com a sua vida, com a sua rotina, com as suas experiências, as mais variadas. E, naturalmente, que a sua formação religiosa, diz ainda Selma Lagerleff, era superficial. Era um homem que não tinha uma formação religiosa com reflexões aprofundadas na sua tradição de fé. Ele tinha a formação religiosa de ler alguma coisa, de meditar a respeito das tradições espirituais e cristãs, principalmente. Mas, mesmo nas conversas sobre Jesus, a quem ele admirava e cuja figura ele até tinha um certo fascínio, ele procurava, de alguma forma, desconstruir e desconsiderar, dizendo que aquela mensagem é uma mensagem utópica, como muita gente acha. Olhe o Evangelho, olhe a tradição cristã e considera aqueles escritos apenas histórias poéticas da antiga Palestina, que não tem nenhum sentido para nós, cultura da antiga Judéia, de há dois mil anos, parábolas ao sabor oriental e que, naturalmente, que não tem um significado profundo nos dias atuais. Muita gente encara dessa forma. Lê os ensinos cristãos, olha para a tradição cristã como sendo apenas elementos textuais de uma época, tradição cultural de uma geração ou ensinamentos utópicos incompatíveis com a vida moderna, com a vida atual, impossíveis de serem colocados em prática ou, então, muito místicos, muito infantis e muito metafóricos que não têm correlação com a vida presente. É assim que ele também tinha essa noção. Aliás, parêntese, quem leu a obra do Espírito André Luiz por meio da psicografia de Chico Xavier, notadamente a obra Nosso Lá, vai ver um comentário glorioso de André Luiz, porque muita gente acha que André Luiz foi materialista. Não foi. Foi ateu. Não foi. Ele diz na obra Nosso Lá, mais ou menos, a semelhança desse personagem, ele diz folheara alguma coisa do Antigo Testamento em vida e de vez em quando também passava as páginas do Novo Testamento, mas quase sempre refletia aquelas lições com o sacerdócio organizado, não tendo pensamento profundo, senão um vínculo superficial e esporádico. Ele falou bonito para dizer que ele era frequentador de missa católica uma vez por semana. não era, portanto, ateu materialista. Tinha uma religião, mas não tinha envolvimento profundo. E continua André Luiz dizendo a vida imediatista me absorveu e embora com certa cultura religiosa, eu procurava ignorá-la para viver as sensações e os excessos que me perderam na matéria. Daí ele relata a saga que muita gente conhece da obra nosso lar de viver aquele pesadelo da experiência após a desencarnação conforme a doutrina espírita preconizada pela obra kardeciana O Passamento e o Céu e o Inferno a Perturbação Espiritual quando os órgãos falecem o espírito se desenlaça e cultiva a ilusão da morte ou melhor de não ter morrido e todas aquelas experiências que André Luiz descreve de uma maneira memorável na obra mencionada na obra citada porque viveu para a vida material e da vida material tinha dificuldade de se libertar viveu para a matéria e da matéria tinha dificuldade de se liberar é natural Kardec vai dizer isso em O Céu e o Inferno quem vive apenas para a vida física mergulha de tal forma na vida material que tem dificuldade de se libertar no momento da passagem Emmanuel tem uma colocação ainda mais brilhante ele vai dizer em Pensamento e Vida que a morte se assemelha a um diploma de faculdade olha quando eu li isso eu fiquei pensativo ele vai dizer a morte é um diploma de faculdade que vai certificar a escolha daquilo que você optou por se tornar porque quando você escolhe um curso medicina direito enfermagem sei lá qualquer um engenheiro você escolhe um curso você está escolhendo se tornar ao longo dos anos aquele profissional mas está de ser habilitado a exercer aquela profissão a morte é um diploma que vai certificar você aquilo que você se tornou durante a vida vai sacramentar e Emmanuel vai dizer é por isso que a desencarnação não apresenta milagres cada um desperta além do corpo conforme o estado emocional em que adormeceu na sepultura e cada espírito portanto se torna aquilo que quer portanto aquilo que alimenta intimamente então essa era a realidade daí a ideia da desencarnação como diz Chico Xavier é uma mudança de morada sem mudar a pessoa a pessoa viaja para uma outra experiência e André Luiz relata isso na obra mencionada e a cultura religiosa que não é muito bem utilizada muitas vezes gera na alma que teve oportunidade de beber da sabedoria espiritual uma certa consciência de culpa e uma certa sensação de tempo perdido porque e aí ele diz na obra pela primeira vez oito anos para lá e para cá sem saber que havia desencarnado André Luiz pela primeira vez passava a ideia de alguma coisa que o intelecto não pode abarcar e isso isso que o intelecto não pode abarcar é a fé que não é totalmente abraçada pelo intelecto não tinha portanto os recursos que eu não pude aprofundar no mundo material e agora eu sentia falta de recursos interiores para me conectar com o alto e pedir ajuda então o nosso personagem também tinha cultura religiosa mas não se envolvia emocionalmente não se identificava tinha cultura religiosa no sentido de obedecer a liturgia a liturgia é a experiência da religião social é o que a gente está fazendo aqui agora o que a gente está fazendo aqui agora é aspas muitas aspas o espiritismo não tem ritual ritual aqui no sentido religioso filosófico no sentido de precisar orar de joelhos por exemplo precisar beijar uma estátua precisar orar não sei quantas vezes determinado ritual espiritismo não tem mas no sentido mais abrangente litúrgico toda organização humana tem liturgias se você for em uma audiência jurídica tem lá o juiz o promotor tem uma liturgia do ordenamento jurídico aqui a gente tem uma liturgia uma hora para começar uma hora para acabar porque a liturgia faz o que organiza as pessoas essa é a experiência social que a gente está fazendo aqui a experiência da religião que não é ruim não porque isso organiza pessoas organiza movimentos sociais ações sociais dá para concretizar algumas coisas no plano material da ajuda social da filantropia mas ele esqueceu da segunda parte que é a religiosidade interior aquilo que Emmanuel chama espiritualidade ele tinha cultura religiosa para fora mas não deixou aquela cultura ser internalizada por dentro ele não conseguiu colocar dentro aquilo que ele conhecia por fora e diz Selma Lagerleff que a solidão foi a consequência da sua vida da sua trajetória da sua biografia ele começou a experimentar o sentimento de solidão primeiro porque ele tinha realmente a experiência da solitude isso é a ausência de contato com pessoas porque era uma pessoa tão desagradável que até o cachorro fugia dele eu sei que ninguém aqui conhece alguém assim mas eu estou pensando aqui em alguns nomes algumas pessoas que aquelas pessoas que são as donas da verdade só elas sabem só elas são melhores só elas têm razão são pessoas portanto cujo narcisismo porque no fundo existe um conteúdo narcisista aí é incompatível com a amizade porque a amizade tem que ter uma dose pelo menos uma dose pequena de renúncia do ego não precisa nem renunciar todo mas uma dose pelo menos pequena do ego para dar espaço para o outro porque a amizade é bilateral é uma relação bilateral amizade pressupõe isonomia e horizontalidade se eu sou tão cheio de mim eu não consigo nem enxergar o outro não há nem espaço para o outro como diz um grande poeta a vaidade é uma dama tão espaçosa que não tem lugar mais para ninguém então ele acabou afastando as pessoas tombando portanto na solitude a falta de contato com os outros e embora a gente precisa ter experiência de estar consigo de maneira saudável a gente também precisa ter momentos de estar em interação porque o outro nos ajuda a me conhecer quantas vezes o outro me ajuda a saber quem eu sou nas relações com o outro eu consigo também ter meus parâmetros porque a partir do outro eu sei aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou quando identifico o outro nas relações humanas aquilo que eu não sou ele me ajuda a me conhecer o quanto eu sou diferente dele as relações humanas são termônicas Kardec disse isso na obra espírita as relações sociais são indispensáveis ao progresso diz isso na lei de sociedade Nelson Mandela 27 anos na solitária fazia discursos sozinhos para não enlouquecer e outros tantos portanto quem se afasta demais do vínculo social corre o risco de se alienar e de perder os parâmetros perder o contato com os parâmetros porque o outro me dá também referência o outro é um espelho que me ajuda a me identificar também a partir das diferenças a partir daquilo que eu não sou e assim por diante então a solidão portanto começa a fazer parte da vida dele disse Selma Lagerleff a princípio afastando as pessoas ele ficando solitário sozinho e depois experimentando solidão porque solidão não é um estado geográfico solidão é um estado íntimo solidão é um sofrimento por estar sozinho ou seja um sofrimento pela solitude a solitude é a ausência de contato com pessoas momentaneamente a solidão é um sofrimento por essa solitude aí que está que é muito característica aliás dos tempos atuais nunca houve tanta solidão na terra apesar de nunca haver tanta comunicação como há hoje as comunicações romperam as distâncias hoje a gente pode ter uma família em outro país e a família participa quase da nossa vida diária por causa de grupo de whatsapp e nunca houve tanta solidão as redes sociais bombando o que sugere teoricamente que as pessoas querem se relacionar se conectar mas nunca houve tanto individualismo nunca houve tanta falta de escuta a gente quer postar mas não quer ver a postagem do outro a gente quer falar pessoalmente mas não quer escutar um dos grandes psicanalistas atuais diz que o grande sintoma nosso atual é a falta de escuta escuta aqui é muito mais profundo do que apenas ouvir é dar lugar para a fala do outro é aceitar o discurso do outro mesmo que não se concorde com o outro é um exercício muito difícil por isso que a gente vê o mundo da política como está porque democracia é um exercício difícil é um exercício de conviver com aquele que a gente não concorda e dói mas a gente aceitar que ele pensa diferente e por isso que a gente é tão infantil na democracia porque a gente é infantil ainda nessas virtudes morais ele viveu portanto um estado de solidão porque se pode estar sentindo solidão até no coletivo quanta solidão que a gente sente está na multidão mas se sente só porque se sente desconectado se sente deslocado solidão a dois eu acho que é mais dolorosa do que solidão sozinho são essas experiências que a gente tem e por outro lado quantas vezes está só em solitude e as vezes não se está em solidão não se sente solidão porque a solidão é um sofrimento por isso aliás sentir sofrimento por estar só momentaneamente em alguns momentos já é sinal de que alguma coisa não vai bem com a gente que a gente precisa avaliar porque nós precisamos ficar só aliás nós nascemos mesmo gêmeos nasceram só e vão morrer só pensar é uma atividade solitária refletir é solitário e aí eu vou para a doutrina espírita aprimorar-se moralmente intelectualmente espiritualmente é uma atividade solitária não tem pistolão não tem download do outro não tem atualização da última versão do sistema alheio o sistema operacional é nosso então não tem pegar o wi-fi do outro não tem então são atitudes solitárias que demarcam a nossa singular ideia mas porque a gente se atormenta se desespera tanto com isso é porque algo não vai bem alguma coisa não vai bem porque por outro lado a psicologia de massa nem sempre também é a mais adequada é a mais alternativa ideal por trás da psicologia de massa a gente teve os maiores genocídios da história porque na psicologia de massa os indivíduos se reúnem para fazer coisas que talvez nunca fariam sozinhos vejam as brigas de torcedores de futebol tocam fogo no outro do torcedor chutam a cabeça até a morte acompanhados porque recrudescem em nós aquela herança extintiva do bando da malta e aí o indivíduo parece que perde um pouco a sensação de responsabilidade individual foi assim que foi o nazismo hitlerista foi assim que foi o genocídio do comunismo soviético de Stalin e os grandes morticínios os grandes poderes totalitários sempre teve psicologia de massa por detrás então o estar só de vez em quando é uma experiência também de aprimorar de desenvolver de amadurecer a nossa singularidade mas porque nós sofremos às vezes com isso não é pelo estado geográfico mas algo emocional que não vai bem que nós precisamos rever Heinel Huck um poeta alemão se não me falha memória ele tem umas coisas brilhantes maravilhosas e eu li recentemente um texto dele que ele falava que amor a dois é cada um compartilhar a sua própria solidão olha que bonito que lindo relacionamento afetivo a dois são duas pessoas compartilhando a sua solidão porque às vezes a gente também apela para relacionamentos para dar conta da nossa solidão já notaram que as relações afetivas quase sempre malogramam também por isso porque a nossa mentalidade é encontrar alguém para me fazer feliz a minha cara metade ninguém quer ser metade do outro mas quer encontrar uma metade para a gente a gente não quer encontrar alguém para fazer o outro feliz a gente quer alguém que nos faça feliz e já começamos errado a gente já começa errado porque é aí que a gente sofre eu tenho visto isso na tradição atual a gente sofre porque nosso filho de 10 de 8 de 12 anos está chateado com a gente e a gente fica às vezes angustiado porque a gente quer agradar quer aqui para nós um menino de 10 anos não sabe nem o que é amor e você quer que ele te ame se você ficar preocupado que ele te ame você não vai fazer a coisa certa você tem uma função com ele e essa função pressupõe às vezes frustrar em alguma medida e isso é amá-lo então a experiência de Olson derrapava em todas essas situações emocionais mas Selma Lagerleff vai dizer que um dia em uma das suas viagens passando por uma região muito bonita uma região rural ele encontra um velho na estrada e por uma situação desconhecida por um motivo ignorado aquele velho captura a sua atenção e ele se sente atraído por aquele ancião passando por uma carruagem ele para e percebe curioso pede para parar e percebe curioso que aquele ancião aquele idoso carcomido pelo tempo maltratado pelo sol com algumas cicatrizes as mãos características de trabalho braçal alguns problemas talvez de postura vergado corcunda ali trabalhando na terra ele olha aquele homem e fica algo fascinado porque percebe visivelmente que aquele idoso estava cansado estava ao quebrado pelo tempo mas com um sorriso jovial com uma alegria de viver e com uma coisa que contagiava ele percebia que o homem cavava a terra jogava a semente e depois cobria a terra estava plantando pinheiros de céu na Lagerlef e ele ficou encantado com aquele homem apesar de cansado e tudo jovial irradiava a alegria ele como não tinha o que fazer senão ficar apreciando os lugares ele parou e ficou observando alguns minutos aquele senhor que estava muito cansado mas em paz e o diálogo que Sama Lagerlef coloca no texto é belíssimo porque ela vai dizer que Olson aproxima-se do homem e pergunta essas terras aqui que você está plantando são suas? você é dono dessas terras? e o homem disse não eu sou um camponês modesto essas terras pertencem aqui à comunidade mas eu tenho uma satisfação de estar contribuindo na sua plantação mas você está plantando o que? estou plantando pinheiros estou querendo que dê árvores por aqui mas árvores? essas árvores aqui são antigas e você quer reproduzir esse modelo? essas árvores vão crescer e você não vai poder nem desfrutar das árvores que vão crescer mas isso não é importante porque eu desfruto das árvores que estão aqui que outras pessoas no passado plantaram antes de mim e eu estou apreciando elas aqueles heróis que plantaram também nos desfrutaram em gerações passadas e eu estou aqui desfrutando da sua sombra e de alguns frutos que eu me alimento e por isso eu tento fazer o mesmo como um mecanismo de gratidão à vida e às coisas aquilo saia um pouco da filosofia dele ele não estava acostumado com essa compreensão com esse entendimento da vida e aí fica um tanto intrigado com aquele senhor e pergunta mas homem o que você ganha para fazer isso? a alegria de poder semear a alegria de poder me ocupar de alguma coisa boa e de estar contribuindo para um coletivo semear é na verdade o lema da vida e eu aprendo isso com a própria natureza que semeia o tempo todo renovando-se incessantemente quando eu era jovem continuo ancião quando eu era jovem eu só plantava legume porque depois eu colhi os legumes e me alimentava deles e portanto usufruía da minha compensação depois eu compreendi que podia também plantar árvores e a minha compensação não é imediata mas eu tenho a alegria a compensação da alegria de ter ali a satisfação de estar servindo o prazer de semear porque ninguém vive sem prazer mas o prazer do bem o prazer de semear e concluiu dizendo ainda assim quem planta árvores desfruta de alguma regalia e de alguma compensação material porque eu mesmo estou desfrutando aqui das sombras das outras árvores e devo ver algumas dessas árvores crescendo e de alguma forma ser beneficiado em parte por elas mas eu quero lhe dizer que quando se consegue semear vidas semear além das árvores mas semear vidas e semear vidas nas vidas alheias aí a compensação não é pra agora a compensação é para a eternidade sorriu e disse isso eu aprendo com o próprio evangelho de Jesus declara-se cristão e começa a falar que deixa o seu interlocutor emocionado falando de uma forma sobre Jesus sobre essa personagem estranha e fascinante apresentando Jesus de uma forma como ele nunca ouviu e aquilo toca toca a vida sem sentido e vazia de Olson que começa a se emocionar a partir daí com aquele diálogo que apresenta Jesus como um grande semeador que semeia as verdades espirituais Olson decide com autorização do semeador acompanhá-lo alguns dias permita-me acompanhá-lo ao que o velho concordou e ele acompanhou alguns dias e ficou tão tocado por aquilo que se torna um cristão e disse a uma leggerlefe que se tornou um exemplo mais tarde de cristão de pessoa generosa de pessoa fraterna na comunidade na qual ele era conhecido essa história do espírito Selma Legerlefe faz uma alusão sutil à parábola do semeador Jesus na parábola do semeador fala que o semeador saiu ao semear parábola que está presente tanto no evangelho de Marcos como no evangelho de Mateus acho que o obsessor está me pegando aqui hoje e essas parábolas de Jesus ilustram de uma forma simples com linguagem pobre pobre porque era linguagem da palestina de há dois mil anos com a linguagem simples e até grosseira para a nossa mentalidade ocidental elementos espirituais profundos e eternos verdades espirituais através das suas parábolas ele transformou seus ensinos com caráter atemporal porque árvore é árvore em qualquer cultura semente é semente em qualquer cultura peixe é peixe em qualquer cultura sem o saber os apóstolos e aqueles que ouviram Jesus com suas parábolas estava protegendo os seus ensinos das futuras adulterações porque se pode adulterar uma vírgula ou uma pontuação ou uma palavra de um texto mas uma história se você alterar qualquer coisa a história perde sentido perde significado através das parábolas ele guardava os seus ensinamentos para que o futuro pudesse penetrá-los de uma maneira mais profunda e mais amadurecida essa era a ideia das parábolas do Senhor e é interessante notar porque Jesus quando estava começando com o comerciante ele fazia parábola de comércio parábola dos talentos cestécio denário óbulo de viúva parábola das dez moedas aí ele estava com agricultor a parábola é de agricultura falava de ovelha de cordeiro e assim por diante aí ele estava com pescador parábola de peixe ele falava ele falava as parábolas de acordo com a linguagem daqueles que o estavam ouvindo para entender ele usava as referências do interlocutor do seu público ele usava os elementos conhecidos daqueles que o acompanhavam para que pudesse assimilar melhor a sua mensagem ele estava com o doutor da lei a parábola é sobre lei parábola do filho pródigo que fala sobre a lei parábola do bom samaritano que fala sobre a relação com a lei é impressionante isso a inteligência emocional de Jesus de chegar aos vários níveis de consciência e de entendimento quando eu usumi na vida de Chico Xavier Chico Xavier tinha a inteligência emocional de falar de acordo com a diz Arnaldo Rocha Divaldo Franco e outros que quem chegava perto de Chico ele falava de acordo com a pessoa chegava um físico nuclear que viajava para estudar a mediunidade dele e ele respondia em alta linguagem de cultura em horizontalidade de ideias físico nuclear sem se tornar arrogante e diferente daquilo que ele era e chegava uma pessoa analfabeta e dizia se é o Chico ele uai e ficavam os dois no mesmo nível ele descia as pessoas e falava a linguagem de cada um sem se tornar nem vulgar nem arrogante era impressionante Arnaldo Rocha dizia que toda pessoa que chegava e conversava cinco minutos com Chico saia com a sensação que era a pessoa mais querida do seu coração e todo mundo tinha essa mesma sensação eu sou mais amado por ele ele gosta mais de mim do que de todo mundo ele tinha essa magia essa sensibilidade essa habilidade de deixar essa impressão em todo mundo que era muito amado agora imaginemos Jesus a sua habilidade emocional a sua profundidade do psiquismo então a parábola do semeador quem leu a parábola eu não vou fazer aqui a interpretação da parábola porque senão a gente vai desfocar demais o tema mas o texto faz alusão a parábola do semeador quem leu a parábola do semeador sabe uma das parábolas mais famosas talvez a mais popular do evangelho sabe que o semeador da parábola é o próprio Cristo que é o exemplo para os outros semeadores a tradição da religião entendeu a parábola do semeador como apenas um convite a pregação a semente como sendo a palavra aliás o próprio Jesus diz isso é uma das únicas parábolas que Jesus explica a parábola e ele diz que a semente é a palavra e entenderam a palavra como sendo a mensagem do evangelho e muitos religiosos entenderam essa parábola como sendo um convite aos pregadores fazerem palestras a saírem pregando a palavra pode você pode mas não é só isso isso é um aspecto muito reduzido da parábola porque a expressão palavra na antiguidade vinha do grego logos Platão falava do logos do verbo divino mesma expressão que aparece no evangelho de João no princípio era o verbo e o verbo se fez carne logos portanto não era uma palavra um discurso era uma mensagem divina era um entendimento divino a semente ou palavra é na verdade a representação da revelação da lei de Deus da verdade espiritual ou das verdades espirituais o semeador sai a semear e é interessante que no evangelho Jesus compara muitas vezes o espírito humano a uma árvore reconhece a árvore pelos frutos dizia ele e assim por diante e ele coloca aí nessa parábola a ideia do semeador como exemplo que o semeador primeiro se você ler o texto como se fosse uma literatura científica você vai perceber que o texto apresenta problemas porque o semeador parece ser irresponsável e negligente ele vai jogando semente em todo que é lugar inclusive em solo não apropriado está desperdiçando semente não está tendo habilidade de agricultor mas Jesus fazia isso de propósito para chamar atenção alguns exageros das suas parábolas é para capturar a atenção daqueles que o escutavam na época é claro que ele não está falando de agricultura ele está usando a moldura da agricultura para falar de coisas profundas ele está falando de um semeador que dispensa sementes indistintas e democraticamente para todos que oferece as mesmas bênçãos para todos os terrenos só que a parábola embora se chame do semeador o foco não está no semeador o foco está no terreno que é o mesmo texto de Selma Lagerleve o problema não está com o semeador o semeador é perfeito na parábola o problema está nos terrenos na parábola do semeador fala de um terreno pedregoso pedra que impede portanto o contato o espioso aquele que outras coisas ervas naninhas pássaro sol queima etc e destrói a semente o terreno fértil para falar de diferentes terrenos diferentes níveis de entendimento diferentes capacidades de assimilação a única preocupação do semeador é semear ele nem vai conferir depois se deu portanto é uma espécie de alusão de referência para dizer que nessa parábola como em todas as parábolas de Jesus sempre existe um aspecto de interiorização se você pegar todas as parábolas de Jesus sempre tem uma alusão a algo interior pegue outras parábolas a parábola por exemplo da ostra a ostra que nasce a pérola que nasce na ostra está dentro a parábola do tesouro escondido está dentro do terreno a parábola do grão de mostarda que nasce de dentro para fora a parábola do fermento e do pão que crescem de dentro para fora a parábola dos peixes que a rede é jogada e os peixes são alcançados dentro do mar todas as parábolas de Jesus tem um símbolo interior e a parábola do semeador não é diferente a semente cai no solo e o objetivo é penetrar mergulhar no solo para dar para oferecer o fruto a árvore mas tarde os frutos interiorização se a palavra ou a semente é a revelação de Deus ela precisa de ser mergulhada interiormente no solo dos corações essa é a ideia dessa mensagem dentro da terra portanto é uma mensagem direta de interiorização a doutrina espírita 18 séculos depois vai falar das leis divinas que não estão fora da criatura estão dentro cada um de nós carrega as leis divinas dentro da própria consciência questão 621 do livro dos espíritos onde está escrita a lei de Deus na consciência o que significa que quando eu agrido a lei de Deus não estou agredindo apenas a cosmoética de fora eu estou me agredindo interiormente passa a sofrer as consequências a lei de Deus funciona tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec coma demais e o homem passa mal é a lei de Deus porque a lei de Deus estabelece limites para as coisas eu já fiz o teste não deu muito certo não sai daqui coma assim três pratos de feijoada e depois diga como é que você se sente é a lei de Deus que estabelece limite é assim na área física na área intelectual na área moral na área cultural experimente odiar alguém durante alguns dias você vai adoecer sua imunidade vai cair porque o seu corpo seus hormônios e mais ainda o espírito não foi programado para odiar não foi programado para cultivar mágoa é a lei de Deus funcionando dentro de nós não é ele que pessoalmente vem castigar entre aspas esse entendimento a doutrina espírita coloca dizendo que é a ciência do elemento espiritual e aí Kardec divide os aspectos dessa ciência nas causas e nos seus fundamentos a obra a gênese nas relações com o elemento material o livro dos médiums como ele está submetido às leis o evangelho segundo o espiritismo as leis morais qual é a consequência do uso diante das leis o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo o espiritismo dizem os espíritos corroboram a mensagem de Jesus e a explica em uma época que na época de Jesus não dava pra explicar descreve aquilo que toda a tradição religiosa apresenta que é a vida espiritual o espiritismo descreve tornando a vida espiritual ou melhor a vida material e a vida espiritual com sentido maior uma vida portanto que tem certo sentido porque aqui pra nós a vida imediatista a vida material propriamente falando não tem muito sentido se você olhar com os olhos materiais pra vida humana vamos combinar não tem muito sentido primeiro você nasce careca quer dizer alguns já nascem com cabelo desdentado vai crescendo os dentes vai desenvolvendo e vai alcançando assim um clímax e quando você tá alcançando o clímax você começa a declinar né como diz um amigo meu quando eu era pequeno eu podia comer umas coisas só que aí eu não tinha condição agora que eu tenho condição de comprar as coisas que eu posso comer eu não posso porque aí engorda colesterol e um monte de coisa Deus errou na criação mas é assim nós lidamos com as coisas no mundo material mergulhamos na matéria vivemos em contato com a experiência material para superarmos a matéria por isso é necessário passar por ela a vida material não é a única o que não significa dizer não viver na vida material apenas não viver para a vida material viver passando pela vida pela experiência material utilizando as coisas materiais mas sem se escravizar as coisas materiais que é muito diferente mas vamos combinar se você olha a vida material apenas com os olhos materiais não tem muito sentido porque a gente tá caminhando pra desagregação não sei se vocês sabem mas uma hora depois dessa palestra é uma hora mais próximo da morte que negócio que olhar bonito de ver as coisas olhar consolador quem diz isso é Emmanuel não sou eu não Emmanuel através de Chico Xavier vai dizer assim tudo aquilo que os olhos humanos contemplam na terra ou tá morto ou vai morrer uma visão dessa tem que botar floxetina na veia porque é uma visão que não é animadora uma visão apenas material é tudo uma sucessão de perdas você é jovem? você é saudável? você é bonito? você tá ativo? tá produzindo? não se preocupe não isso é questão de tempo o tempo vai corrigir isso porque estamos caminhando para a alteração molecular a vida é uma sucessiva experiência de vicissitudes que vai depauperando que vai ocasionando modificações na matéria e perdas você perde a infância depois você perde a juventude você perde relações afetivas perde vínculos que se transformam perde pessoas pela morte a vida diz um psicanalista é uma sucessão de perdas se você olhar apenas com os olhos da matéria a vida realmente não tem sentido porque tudo que você olha está caminhando para piorar do ponto de vista material a visão espiritual não a visão espiritual vai dizer tudo aquilo que a matéria piora melhora no ser eterno no espírito que somos mas a visão material portanto não tem sentido muito a vida material por isso é necessário dar um sentido a vida material que não tem sentido especificamente mas a doutrina espírita ajuda a doutrina espírita vai dar uma percepção um farol para visualizarmos a vida de uma forma totalmente diferente que foi aquilo que Jesus falou meu jugo é suave meu fardo é leve ou seja os problemas continuarão tendo problemas e se apresentando como tal mas o jugo suave e o fardo leve é a forma como eu encaro os problemas essa forma como encaro faz toda a diferença a forma como eu vejo os problemas se modifica portanto a mensagem do nosso texto fala de semear uma vida também espiritual não viva a vida apenas semeando vida material semeie também valores que não são materiais aproveite a experiência na terra para edificar algo por dentro porque na viagem para a desencarnação aquilo que nós somos é o que realmente temos aquilo que a gente vai carregar como patrimônio que ninguém toma é aquilo que a gente construiu por dentro nas relações com o outro é aquilo que a gente desenvolveu interiormente é aquilo que a gente se aperfeiçoou por isso é necessário educar o nosso amor porque o nosso até o nosso amor é muito narcisista eu amo fulano porque é igualzinho a mim você viu como ele é igualzinho a mim? pensa igualzinho a mim parecidinho então até o nosso amor porque a gente quer amar alguém que seja o nosso espelho o espelho do nosso narciso até o momento que a pessoa se comporta de uma forma que a gente não quer o difícil é amar a pessoa aceitando como ela é aceitando ela como ela é porque do contrário esse amor vai nos magoar muito é o amor que o tempo todo se aborrece porque é um amor no fundo que espera amor e não que dá amor e a gente sofre justamente por isso por esse amor que é ferido por esse amor que se magoa facilmente então meus amigos a mensagem nos convida até vida interior e vida interior nos dá recursos para enfrentar as coisas da vida nós não temos desenvolvido vida interior temos tido uma coletânea de práticas apenas exteriores a gente gosta da live do selfie nada contra tudo isso mas a gente está tão ansioso tão acelerado tão inquieto para estar em todos os lugares ao mesmo tempo inclusive eu que vou dar palestra daqui a pouco em outro lugar que a gente não desenvolve vida interior reflexão meditação recolhimento e aí quando passa por uma grande dor por uma grande experiência dolorosa por um grande testemunho que todos nós passamos em algum momento por algum dessabor reagimos mal reagimos de maneira impulsiva respondemos mal por quê? porque não tínhamos recursos por dentro porque não desenvolvemos o tônus interior para lidar com aquela situação com aquelas questões para saber amar sem aprisionar saber ser afetivo sem possuir o outro essa ideia para concluir o nosso comentário lembro-me de uma história que li há alguns anos até circulou na internet de um mendigo que vivia numa praça de mendigos na França em Paris e ele colocava uma placa alguém escrevia algumas coisas na placa e ele mostrava a placa para alguém ajudá-lo como outros mendigos faziam isso e ele era cego e a placa era uma coisa tão depreciativa tão pessimista o pessimismo é fruto também dessa nossa falta de conexão com as verdades espirituais que nos deixam pessimistas fruto do materialismo e ele vivia assim a placa dizia assim me ajude pelo amor de Deus eu sou miserável eu não valho nada eu estou numa situação paupera as pessoas passavam olhavam e diziam assim que desgraçado e não ajudavam e assim foi até que alguém disse assim você tem que mudar-se por dentro também mudar a forma de você encarar as coisas porque ninguém gosta de auto-compaixão mesmo você na miséria você tendo pena de você mesmo você inspira pena e pena não é amor pena é uma vibração negativa de comiseração por você e ele resolveu mudar pegou um colega que sabe escrever botou outra placa e a placa começou a fazer sucesso mas fez tanto sucesso que alguém chamou ele e disse assim você quer trabalhar na minha empresa de publicidade de marketing ele disse mas como é isso não porque essa placa é genial ele disse mas mas quanto é que vai ser o salário ele disse quanto é que você ganha aqui na rua pedindo esmola quer dizer eu não vou te dizer porque de repente vou também declarar assim não até porque o imposto de renda pode me pegar não é assim não aí ele olhou e aí foi acordando a placa dizia assim é primavera em Paris as flores estão desabotoando e desabrochando em um arco-íris colorido e eu não posso enxergar outra visão outra forma de entender a vida e isso tocava as pessoas muito obrigado muita paz Obrigado 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 Obrigado.